Estamos na 23 de maio e essa região do paraíso, aqui a nossa direita que você não vê, é o bairro da Liberdade, paraíso e aqui vamos em direção a marginal do rio Tietê e aqui estamos no corredor que aqui nos convém andar e aqui é o seguinte isso é profissão, o outro é amador, por isso que não pode andar aqui, só prof, olha como nós correm, obedecendo sempre a sinalização de 50 por hora e aí nós temos a pista livre Ah, mas tem uns aí que acham que é caro, é, eu não acho que é caro não, que tempo também é caro, você não vê o valor, só vai ver o valor do tempo que você perdeu Você perder aquilo que você pagou tão caro, uma passagem de avião, de ônibus, aí você vai ver o preço que foi o tempo que você perdeu no concorrente, naquele que não tem essa liberdade É, o tempo da gente vale o dinheiro, mas tem que saber valorizar o seu tempo, a sua segurança, esse é um valor que só você vai determinar, não sou eu Eu simplesmente tenho nas minhas mãos a condução necessária para te poupar o seu tempo E nesse trajeto, passemos com muita segurança, responsabilidade e profissionalismo É, mas você às vezes não importa nisso, né, não se interessa, não, mas a gente somos profissionais Nós temos cursos, né, para saber rotas, por exemplo, hospitais, pronto-socorros, cinemas, teatros, shoppings Mas, é, isso chama-se profissão Quando você entra num, concorrendo num amigo meu, basta dizer, eu quero ir em tal rua E ele vai ir levar você em tal rua E não vai perder tempo que você ligando o GPS Sabendo a rota, o percurso, a direciona Não, nós sabemos onde nós vamos E te levamos você com segurança, praticidade, competência, carismo Temos carros excelentes, de várias qualidades E, ó, carros top, né, não é qualquer carro, não São carros ótimos O meu, principalmente, é o Andorlô Que é capacidade para cinco passageiros Mas tem as spins com sete Tem os Logans Tem vários carros De idem qualidades Cabe a você Fazer suas escolhas Seu tempo, digo outra vez Vale muito dinheiro Porém, talvez você não valoriza o seu tempo Conhecimento de cidades, ruas, bairros É, ande como profissional Depois você me indica Qualquer um de nós são profissionais Nós temos cursos obrigatórios Nós temos obrigatoriedade Renovar nossa documentação Todos os anos Tanto a documentação particular Como o carro A documentação do carro Tem que estar tudo regularizado Ano a ano Amor, você não dá atenção nisso? Tá, procura saber Procura dar atenção É necessário É obrigatório A vida é sua É como atravessar uma rua Lembre-se que A lei diz que O motorista tem que parar na faixa Eu acho que tem que parar na faixa E o pedestre Certo? Minha opinião Uma vez que A rua Afasta a pintada da rua E não na calçada Falei pra você? Pega a visão Pega a visão Isso você não vai ver na televisão Então pega a visão Que na televisão Isso não passa Mas aqui Eu falo pra você Tchau Tchau Tchau